Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente o Sr. Presidente Anacom e começo por manifestar-lhe a minha satisfação pelo anúncio que fez de que por dias teremos a resolução, pelo menos do modelo de substituição do cabo submarino, que como sabe é um tema que pessoalmente me tem dedicado de grande parte da minha vida profissional e naturalmente do esforço político e é com regozijo que vejo quando o Sr. Ministro acompanha as minhas preocupações. Em relação ao serviço postal, e é sobre essa matéria que lhe queria questionar, o Sr. Presidente, e bem, disse que entregou ao Governo um novo quadro que regulará a concessão do serviço postal e naturalmente que temos a expectativa que parte das recomendações e daquilo que foram as considerações deste novo modelo possam vir a ser acolhidas, uma vez que manifestamente o serviço postal em Portugal, como soe dizer-se, bateu no fundo. E, portanto, aquilo que seriam os indicadores no limiar do aceitável, quer os anteriores, como disse o Sr. Presidente, quer os atuais à luz das exigências de um comércio eletrónico avançado, estão completamente em divergência. Eu queria lhe trazer um tema que me parece um problema que não tem, digamos, a dimensão do ponto de vista tecnológico do cabo submarino, mas que é o serviço postal nos Açores. O serviço postal nos Açores acaba por ser um desafio, eu diria, quase centenário. Acontece que hoje em dia, nos Açores, se no resto do país, se no continente nós batemos no fundo, nos Açores e fazendo jus ao nosso mar, nós andamos de submarino. Queiro, Sr. Presidente, saber que hoje chegaram notícias, chegaram notícias, que, por exemplo, as encomendas postais para a ilha de São Jorge, quer sejam em regime normal de expedição, ou urgente, ou acelerado, ou expresso, demoram entre 15 dias a 3 semanas. Isto estamos a falar no tempo em que os CTT faziam a entrega no seu famoso e tradicional cavalo que lhes dava o logotipo, mas o que acontece é que se passaram mais de 100 anos e voltamos, em termos de qualidade de serviço, àquilo que era. Por outro lado, há aqui uma questão fundamental. Nós estamos, ao nível do serviço postal, não já precisando de uma autoridade postal que é uma função da ANACOM, mas eu julgo que isso já é um caso de polícia postal. Portanto, significa isso que, pese embora eu gostasse de ver um tabulou de borde na internet com os indicadores e timings em tempo real da prestação de serviço, bem sei que a própria autoridade recebe esses indeputos do operador com um atraso que não permite esta informação, a verdade é que o sector postal, o serviço postal em Portugal, está ao nível do século XIX e, portanto, ao Sr. Presidente, espero que aquilo que o Sr. naturalmente recomendou ao Governo tenha bom acolhimento e gostava, já termino, Sr. Presidente, e gostava que partilhasse connosco aquilo que são os aspectos mais importantes que recomendou ao Governo e que podem marcar a diferença na qualidade de serviço postal em Portugal. Obrigado.